Marção, eu aprendi sem você, Marção. Quem é você? Eu queria fazer tudo na igreja do Marção. O que você faz? Eu sou de Mair. Não, 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 não. Você acredita em mim por quê? Estão dizendo que eu sou mentiroso? Não, eu acredito que você vai perder. E eu estou de 40 anos com isso. Vai, é mais. Eu vou precisar mais aí. Só que você tá falando que eu estou de 50. Não, isso é segredo ainda. Ah, é? Agora já era. Não é mais segredo. Eu creio que você vai passar de mim, Marção. Eu tenho fé e eu creio que uma coisa poderosa para nos libertar de todos que nos veem. Amém. 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 E eu vou dar uma calma.